As meninas, com o cabelo aqui posto de uma determinada maneira, que deve ser, deve fazer parte do figurino, estamos na presença das guias de Portugal, três guias de Portugal, a Inês Gonçalves, a Rita Pupo e a Marta Bel. Obrigada por terem vindo. Sabemos que tem coisas importantes a dizer, não é? Ia fazer? Ia fazer, então, pois. Não tem. Cumprimenta lá as meninas. Já cumprimenta lá. Já cumprimenta lá. Então, já deu. Eu não estou. Tem, porque estava cá, mas já não estávamos aqui há cumprimento. Mas cumprimenta mais formalmente, é o que é tudo. Olá, Luísa! Olá, Luísa! Bem-vindas. Ora bem, a primeira pergunta que se faz é um pouquinho isto de Inês, que não é RIPI, o que são as guias de Portugal, a que a gente tem em relação. Bem, as guias de Portugal são um movimento de indicação informal, em que baseamos nos princípios de Bad & Ball, que batemos também com os coteiros. Nós temos a nossa Associação Nacional, que é a Associação Guias de Portugal, e estamos inseridas na UEDS, que é também a nossa Associação Internacional. Pronto, e é muito estes princípios que Bad & Ball nos deixou, que nós tentamos perpetuar nas próximas gerações. O princípio de UEDS? Sim, o princípio de ajuda ao ar livre, de ajuda ao campo, de vivenção de patrulha, de serviço. Pronto, os princípios que nos foram deixados. E vivemos muito, vivemos muito, segundo estas nossas leis, e tentamos passar isto às próximas gerações. Mas não são as coteiras. Sim, não são as coteiras. Normalmente as pessoas perguntam, a primeira reação é nada, ah, que gira as coteiras na rua. Não, não, são as guias. A nossa principal diferença é que somos só para raparigas, somos um movimento feminista, e então, porque inicialmente os coteiros eram só para rapazes e depois deixaram ir para as raparigas. E nós continuamos só para raparigas para manter a tradição. Portanto, menino não é, não é? Exatamente. Deixa-me ver ali pela cara da Rita, se a Rita concorda com este secretarismo, com esta discriminação entre rapazes e raparigas. Eu acho que como os coteiros inicialmente eram só para rapazes e foi criadas guias só para raparigas, mas não fazia sentido depois haver dois grupos diferentes. com os dois, com rapazes e raparigas, e rapazes e raparigas. Agora há o escotismo, rapazes e raparigas que eventualmente deixaram entrar, e as guias que se mantêm iguais, só para raparigas, acho que não é. Portanto, prefere estar nas guias? Sim, também já estou há muito tempo agora para mudar para os coteiros. Marta, porquê que tu és guia? Porquê que tu veste ter uma guia de trabalho? Ao início tudo começou porque uma amiga minha, que tínhamos à volta de 7 anos, ela entrou para as guias e convidou-me. Eu entrei, gostei, comecei a envolver-me cada vez mais no movimento, e já há 10 anos que segui. Achas que há valores que foram hoje em dia muito importantes para as novas gerações, que foram por dentro, de alguma forma, nos cedados indenados? Sim, talvez, especialmente dentro do nosso movimento, a vida ao ar livre, que hoje em dia, não só as mais novas, mas falo mesmo também por nós, acabamos por viver, se calhar, muito, sei, virtualmente, as ruas sociais, acabam por portar um bocado com, às vezes, aquelas brincadeiras que os nossos pais tinham quando eram mais novos, ou, portanto, acabamos por ficar muito, muito fechados, e as guias é uma maneira de expandir os horizontes e, se calhar, ver o mundo de outra maneira. E conviver também, com pessoas, larga de convívio, porque a pessoa quando está em casa acaba a subversão, ou agarrar ali, o computador vai conviver, mas não sabe com quem é que está a conviver, não é? E aqui criam-se grandes amizades, não é? Sim, sim, sim. A vida toda. Bom, Inés, o Nuno perguntava-te, quando estávamos aqui em off, e ele gosta que não respondam as coisas, não é? O Nuno perguntava-te, uma pergunta muito pertinente, e tu ficaste a pensar nela, as guias estão ligadas a um elemento religioso, a uma igreja? Bem, é assim, nós nas guias incentivamos sempre, cada guia, a desenvolver a sua espiritualidade. Mas não podemos, de alguma maneira, diferenciarmos, porque nós estamos num país católico, portanto existem alguns pontos comuns, a verdade é essa. Mas desenvolvemos sempre a espiritualidade de cada guia e da maneira que cada guia a quer desenvolver. Por exemplo, na nossa companhia, nós temos sempre momentos ligados à religião católica e momentos em que deixamos de escolher sempre a guia, se quer ir, por exemplo, à missa, ou ter um elemento mais espiritual, se quer fazer uma coisa ligada mais com a igreja, ou se quer fazer uma coisa mais de interiorização e de reflexão. Portanto, existe sempre a opção. Sendo que, a nível internacional, cada país está ligado à religião, portanto, do seu país, porque a espiritualidade é uma coisa... A pergunta é, pode haver nas guias de Portugal, uma menina seja musulmana? Claro, sim. Não, existe. 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 Não existe qualquer... Não existe qualquer tipo de discriminação nesse aspecto. Nós recebemos qualquer menina que queira entrar, independentemente da sua religião, e, mais do que isso, vamos nos adaptar à sua vivência... A sua vivência interior e também familiar que traz da sua herança cultural. Interessante este movimento das guias, eu nunca fiz parte num destes movimentos. A menina também não parece que tem perfil de tal. Não, 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 não. Não, não, não. Só que tenho... Eu tenho mais, aliás, é perfil... Ah, não, não. Não, não. Sem dúvida nenhuma. Rita, tem agora, às guias, um novo projeto. Sim. Que é o projeto Mais Calor, não é? Que projeto é este? É desse projeto que vem cá falar hoje? Na nossa companhia, o nosso grupo, deu-nos a oportunidade de organizar um projeto de serviço, que é uma das coisas que nos incentivam muito desde Caminas, a fazer o serviço. E a nossa patrulha decidiu organizar um projeto que é o projeto Mais Calor, onde estamos a trabalhar com a comunidade de Vida e Paz para fazer uma recolha de mantos, roupa de homens, sacos de cama, depois a entrega à comunidade de Vida e Paz, que irá distribuir à população sem abrigo. E estamos a fazer publicidade a nossa recolha, que vai ter um fim de semana específico, que é dia 18 e 19 de maio. Vamos estar em quatro sítios diferentes, para onde as pessoas podem vir e entregar. Quais são? Nós vamos estar dia 18 de manhã na... Podem estar. Sim, na loja de cidadão, nas Laranjeiras. Sim. Depois, dia 18 à tarde, no Fonte Nova, aqui onde fica. Dia 19, vamos estar de manhã na Igreja da Luz. E dia 19 à tarde, ao pé do Pingo Doce de Alfragite. Ah, é muita gente. O que eu acho, voltando agora à Marta, o que eu acho, Marta, é que hoje em dia perde-se muito da... Eu adoro o acontecimento. Primeiro porque acho que, assim, de repente, numa primeira cifrada, fica-se que vocês são unidas inteligentes e bem formadas e com princípios e valores, para a sociedade, cada vez vão sendo mais escados. E, portanto, acho que vocês têm uma característica em comum, que é para serem meninas que estão que crescer bem, para serem boas cidadãs, e eu acho que isto tem a ver com a observação que vocês vão constituir no vosso espírito, mas também umas com as outras, por um lado. Por outro lado, acho que isto pode ser um caminho, e isto é até para os pais, pode ser um caminho que seja desviante de outros caminhos que nós sabemos que, enquanto pais, nos preocupam, não é? Portanto, aqui, eu acho que vocês estão muito atentos e alerta a todas aquelas chagas sociais que vão aparecendo, e até como contacto, como já vimos com alguns conselhos da espera de viadas, inevitavelmente se acabam por valorizar aquilo que têm. Mas depois tem pornórios, estes pornórios que viverem tão simplesmente da natureza, que eu acho que falta, que nos falta a todos. Hoje em dia já nós não preparamos na beleza da natureza. É uma coisa absolutamente fantástica, não é? Marcos? Sim, sem dúvida. Nós, desde meninas, que nós temos a nossa progressão, e a nossa progressão tem, tem provas, ou seja, para atingirmos determinado patamar, temos de concluir um determinado número de provas. E temos vários temas, um deles é a vida ao ar livre. Por exemplo, começamos a identificar as árvores, as pegadas, coisas que nós, se não fossem as guias, não fazíamos ideia. Portanto, é como que a descoberta da natureza. É uma descoberta, não é? Porque é escolar, não é? Exatamente. É tempo para nós, quando nós temos os principais acampamentos, que são nas férias escolares, e durante o período escolar ficamos com aquele bichinho de que já não estamos no campo há tanto tempo e sabe muito bem, depois dos acampamentos, então, voltar à cidade e sentir que ficámos lá e deixámos um bocadinho e esse acumulado de saudade vai e continuar no período escolar até o próximo acampamento e ficamos sempre com aquela vontade de ir para ir para o campo e ir acampar e, portanto, estar nessa direção. E vocês também cuidam do campo, porque eu não quero ter a certeza da coisa, mas eu, às vezes, passamos nos passeios naquela zona de Lisboa e acho que, às vezes, é um guias, portanto, que estavam a arranjar uma velha, a ajudar a desbravar o caminho e a retirar umas... Sim, nós temos companhias, portanto, separadas por todo o país e por todo o mundo também e aqui na região de Lisboa temos companhias em Cascais e hoje, portanto, nesses sítios é muito provável que sim e temos sempre a tentar ligar-nos a associações que partilham os mesmos valores que nós, portanto, se somos jovens, se temos vontade de ajudar e se podemos e se temos essa disponibilidade, pronto, estamos sempre disponíveis para cá. E também ajudarem, muitas vezes, as recolhas do Banco Alimentar. Sim, a gente sabe, faz parte do nosso plano anual, sem a ver, assim. Sempre que há uma campanha que vocês consideram válida, as guias expõem-se a ajudar. Este projeto, mais calor, num momento em que, de facto, os nossos cêbrego aumentam, não é? E portanto, porque é que sentiram a necessidade? E dentro da produção de jovens lá, é que ainda mais vão ligar. Pois, realmente, então... E teve uma refletagem com muitos jovens a viver. Também? Pois, Eron, isso não tinha noção que a população masculina dos sem abrigo tinha aumentado. Há mais homens sem abrigo do que mulheres e daí esta vossa recolha e se vir mais no campo masculino. Mas jovens não tinha ideia. Como é que se lembraram disto, Fica? Nós, quando fomos propostos o projeto de serviço, tínhamos muitas ideias e muitos aspectos que queríamos explorar e isso tudo. Mas nós tivemos de pensar, primeiro, onde é que poderíamos ser úteis, mas eficazmente úteis. Por isso, tínhamos de nos associar a uma associação, a uma comunidade que já existisse. Por isso, por isso, as nossas chefes incentivaram-nos, primeiro, a olhar para a lista dos objetivos do milênio. Não sei se conhecem. Ah, sim. E nós resolvemos focar-nos no primeiro, que era erradicar a pobreza e a fome. E, pronto, foi a partir daí que nos focámos mais na nossa comunidade. Pronto, onde temos que ser mais úteis nesse campo seria na área dos sembritos. Exato. E como depois associámos a uma comunidade que já existia, seria mais fácil ser eficazmente úteis. Porque se nós começámos do zero, ia demorar muito mais tempo a cumprir as necessidades que as pessoas precisam. E é engraçado, mas nós temos de pensar mais no aspecto em que temos de ser úteis e ajudar as pessoas. De facto, somos todos a ver a comunidade, não é? Sim. Sem dias não podiam estar à margem da comunidade. Vamos, então, relembrar os locais onde, dia 18 e 19 de maio, podem ajudar as guias a dar de corpo e atingir eficazmente os seus objetivos. Serão dia 18 em Lisboa, na Loja do Cidadão, nas Laranjeiras. Dia 18 à tarde, no Fonte Nova, em Beifica. Dia 19 de manhã, na Igreja da Luz. E dia 19 à tarde, no Pinho Doce, no Pinho Doce. São esses os locais onde poderão estar com mantas e roupas de homem. Dizem a dizer o que é o que é o homem. Eu queria só dizer também para as pessoas que estão aí em casa, que têm filhas, vizinhas ou as próprias meninas que nos estão a ver, que quiserem juntar às guias. Nós temos uma secção no nosso site, que é a Sessão de Vias de Portugal, que é que é essa guia, que põe os vossos dados e depois, posteriormente, serão dito qual é a sede mais próxima da vossa localidade. A nossa companhia, que é a 2ª de Lisboa, reem-se todos os sábados às ondas dos maristas, também podem aparecer. Somos meninas desde as mais pequeninas, desde os 6 anos até às mais velhas. E, quando chegaram a um dos 7, 6, 7, 7, muito bem. E, Inês, muito atento. Mãe filha, eu acho que vai dar uma faltada, que estão lindos, o que é de palmas. Que, na primeira conversa, com meninos estão bem educados e com as crianças estão bem arrumadas. Fala que, filha, Deus, a filha nós precisamos para o próprio. Então, vamos falar alguma coisa. Um bom receber, que está, obrigada. Isso, senhor. Muito bom. Obrigado.